Qual a principal característica do fascismo? A principal característica do fascismo é a covardia. Todo fascista é covarde por excelência. E efetivamente, há aqueles que se dizem contra o fascismo, mas que alimentam o fascismo com suas atitudes. Se Hannah Arendt não definiu o conceito de fascismo de esquerda, nós podemos dizer que existem, sim, na prática, os antidemocráticos de esquerda. Ou, abre aspas, esquerda. Porque a esquerda que nós temos hoje, representada pelo PT, com os símbolos, com as cores, com palavras que possam representar alguma coisa. Mas elas não se preocupam em nada. Não se preocupam em nada com a essência das coisas. É uma esquerda que está calada e muito bem calada com o calabouço fiscal. É uma esquerda que aceita a manutenção da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. É uma esquerda que se silencia diante de tantas coisas que, por uma esquerda, não deveria se silenciar. É uma esquerda que fiscaliza os outros, mas nunca os seus. Porque quando a gente questiona isto, vai vir aquele idiota de plantão dizer assim, isto não é hora, não é hora de criticar o governo. Não é hora de criticar o Lula. Não é hora de criticar o PT. Nunca é hora para criticar o Lula e o PT. Nunca é hora para criticar aqueles que se intitulam a civilização contra a barbárie. civilização que era tão questionada por Rousseau, que dizia que a civilização corrompiu o homem. Talvez o PT participe de uma civilização corrompida, onde, efetivamente, a moral é relativa, a ética é relativa, tudo é relativa. A única coisa que não é relativizada na vontade do Lula nas coisas e, sobretudo, porque Lula manda e desmanda. Assim como ele é o fantoche do rentismo que faz dele o que quer e ele grita para os seus porque é o rentismo dizendo que no Brasil quem manda são os bancos. Quem manda é o rentismo. Quem manda no Brasil não é o presidente da república que simplesmente faz o papel patético de fantoche. O papel de um pseudolíder. De um líder que está fazendo governo pívio. e de uma militância em sua volta que só sabe espinafrar quem não concorda com ela, quem questiona ela e que, na cara de pau, defende o indefensável. São muito puristas para com outros, mas para com o pai Lula há uma primicidade inacreditável. O calabouço fiscal, o novo teto de gastos elogiado por Temer. O silêncio de quem se disse contra as medidas neoliberais desde os tempos de Collor, Fernando Henrique, e que agora aceitam passivamente o neoliberalismo deste governo que não fez nada até agora de real e concreto em favor daqueles a quem lhes dizem que são os seus maiores representantes. Um governo que diz que tem o pai dos pobres, mas cujo pai dos pobres ainda senta um e pouco de juros no lombo do aposentado. Aliás, é assim que Lula faz e é assim que Lula fez. Ele fala que já é que janta com os pobres, mas a janta dele é com os ricos. Ele almoça com os pobres, mas a janta mesmo é com os ricos, com aqueles que o financiam e que compram o seu silêncio em troca das benesses do poder. Então, Lula, nesse sentido, ele age igualzinho em Bolsonaro. Bolsonaro nunca esteve preocupado com a responsabilidade de ser presidente. Como Lula, hoje, não tem preocupação nenhuma das responsabilidades de ser presidente, mas sim de desfrutar das benesses e de um poder que talvez não é tão grande hoje como deveria ser, que representa o status de presidente não torna ninguém presidente da república. do Transcrição e Legendas Pedro Negri